O T27P é um telefone IP com a tecnologia PU e ativada. O aparelho há compatibilidade com outras plataformas, como, Asterisk, OpenCips, Freepbix, Elastix, Snap, entre outros. Além de ser um telefone de alto padrão, o T27P realiza provisionamento de software e atualizações remotas com alta segurança. Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O T27P é a Link, é compatível com todas as plataformas que operam com protocolos SIP, como, Asterisk, OpenCips, Freepbix, Elastix, Snap e muitos outros. O T27P é a Link, executa provisionamento de software e atualizações remotas de alta segurança. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Etre MXP, sur base. E thank you. Erem on trace. Erem on trace. Erem on trace. Erem on trace. Tchau.